Olá, meu amigo, minha amiga, nos encontramos pela graça de Deus mais uma vez. Mais um dia nasceu em nossa vida pela misericórdia daquele que nos ama, né? Nada melhor do que parar para estudar a Palavra de Deus por meio da lição da Escola Sabatina. Eu quero lhe agradecer de coração porque você tem se tornado um colaborador desse trabalho, compartilhando esse vídeo com seus amigos, seus familiares, fazendo com que a Palavra de Deus chegue a eles também. E a Palavra de Deus tem um poder extraordinário, né? Ela transforma a realidade, transforma o coração e leva as pessoas a sonharem com a eternidade. Muito obrigado por sua colaboração, tá bom? Se você ainda não conhece o nosso canal lá no YouTube, eu vou convidar você a conhecê-lo, se inscrever no canal e acionar as notificações para que você saiba de primeira mão as novidades aí dali que serão postadas naquele canal. Todos os vídeos, o comentário da lição e você será notificado quando isso acontecer, tá bom? Vamos juntos buscando a verdade. Bom, já dizia aí os entendidos que o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas. Faça a pergunta certa e você estará mais próximo da verdade. Esse é o pensamento comum e esse é um pensamento que é também partilhado pelas próprias Escrituras. Fazer as perguntas, ter curiosidade, buscar respostas, isso é uma característica inerente do ser humano, mas não nasceu com ele, Deus colocou em seu coração, Deus o fez de propósito, um ser humano curioso justamente para que ele possa conseguir chegar à verdade. A lição traz aqui o pensamento de Albert Einstein, um dos pais da física moderna. Ele diz o seguinte, escute as palavras. O importante não é parar de questionar, a curiosidade tem sua razão de existir. Não podemos deixar de ficar admirados ao contemplar os mistérios da eternidade, da vida, da maravilhosa estrutura da realidade. Basta que tentemos compreender um pouco desse mistério a cada dia, que nunca percamos a sagrada curiosidade. Interessante, né? Eu concordo com as palavras de Albert Einstein, porque é pesquisando a verdade que encontramos a verdade. Ela não cai do céu no nosso colo, nas nossas mãos. Nós precisamos buscá-la e buscá-la com afinco. Inclusive, foi Deus que nos fez assim. Eu gostaria de compartilhar um texto da Escritura com você, que está lá em Eclesiastes 3, verso 11, que diz lá. Escute, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Você percebeu? Diz aqui que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso quer dizer que a eternidade é tempo futuro e tempo passado, que Deus colocou no nosso coração esse desejo de compreender exatamente coisas relacionadas com a nossa existência. o propósito da vida. Que coisa maravilhosa, não é? Mas precisamos nos aplicar à busca da verdade. Como disse lá no início, as perguntas são importantes, porque se você fizer a pergunta certa, mais próximo você vai estar da verdade. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nesse dia é, quão disposto está você a encontrar a verdade? Bom, a Bíblia tem alguns textos que nos ajudam. Deus está disposto a responder as nossas perguntas, a saciar a nossa curiosidade por respostas. Veja o que está escrito, por exemplo, lá em Jeremias 29, verso 13. Escute as palavras. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. As palavras das Escrituras nos ensinam que nós podemos encontrar a Deus se o buscarmos, mas se o buscarmos em tal intensidade, com todo o coração, aí nós chegaremos ao fim da nossa busca, encontraremos a pessoa maravilhosa e querida do nosso Salvador Jesus Cristo. Escute o Salmos, capítulo 25, versículo 5. Escute. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. O nosso Deus é o Mestre, é o Professor, ávido para nos ensinar o caminho que devemos seguir. Você se lembra das palavras de Cristo? Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Basta-nos ir a Ele, Ele está disposto a nos dar aquilo que nós mais precisamos para a nossa felicidade. Eu gostaria de animar você a buscar ao Senhor com toda a força do seu ser. Isso me faz lembrar a história de Sócrates, quando um de seus discípulos lhe deu uma soma de dinheiro para que ele pudesse fazer um homem sábio. Ele queria conhecimento. Então Sócrates aceitou a oferta e levou esse discípulo a um rio, onde a água batia na cintura. Então, lá na água, junto com o seu discípulo, ele perguntou, o que você quer? E ele diz, conhecimento. Sócrates, então, pega a sua cabeça e afunda na água. E o deixa ali por algum momento, até que ele anseie pelo ar. Então, ele tira, ele sai com muita vontade de respirar e respira fundo. E Sócrates lhe faz a seguinte pergunta, o que você quer, rapaz? E ele diz, eu quero conhecimento. E, novamente, ele afunda a cabeça do indivíduo na água. E agora ele está se debatendo debaixo da água. Ele volta já agora vermelho, sem poder respirar. E respira fundo. E ele pergunta, o que você quer, rapaz? Eu quero conhecimento. Mais uma vez ele faz. Quando o indivíduo estava quase desfalecendo, ele volta à tona e respira o ar como nunca tinha respirado antes. E então Sócrates encerra a lição dizendo, se você almejar o conhecimento como você está desejando o ar que respira, você há de alcançá-lo, há de obtê-lo. Você vai me encontrar, se você me buscar, de todo o seu coração. É assim que a Bíblia nos ensina. É essa a instrução do nosso querido Deus. Que você encontre a pessoa maravilhosa de Jesus. Que você mate a sua curiosidade em relação ao propósito da vida. Que você ao encontrar as respostas, as suas mais inquietantes perguntas, você possa ser aquele que compartilha as respostas com seus amigos. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, em nome de Jesus, queremos lhe pedir a tua bênção para esse dia. Queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender os propósitos sagrados que o Senhor tem para cada um de nós. Nós queremos seguir, Senhor, nos teus caminhos. Por isso, nos faça claro os seus objetivos, a sua vontade, para que possamos andar nos seus caminhos. Nos dê força para isso. Abençoe o teu filho e a tua filha que hoje estão nos assistindo. Que a tua paz os alcance também, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você mais uma vez. Eu estou esperando você amanhã, para que possamos continuar nosso estudo. Aproveite bem o seu dia. Amém.